Quem teve os amores Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Cruzei os serranos, chapadas e serras Do lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos, vi belos cenários Ouvi os canários nos lacaluais Fumaça distante, na luz do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite No rancho amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele tubo Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Pois me entreguei Ao sono profundo A aurora do mundo Caíram sobre mim Voltei pra cidade Voltei pra cidade Eu lhe mostrei Eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou o seu rei Eu não dormia A couro caía naquele tubo Eu sou o seu rei